Olha aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal dos apaixonados por fotografia, estou aqui com o prof. Boa tarde gente. Nós vamos estrear uma lente do prof. Manicom 200-500 hoje. Uma saída especial para inaugurar a lente dele, que era do Nelder, né? O Nelder acabou vendendo para ele. E é uma lente novinha, está bem conservada, está joia, joia, joia. E a gente está saindo agora, a gente vai dar uma paradinha na minha chácara que eu tenho aqui fora da cidade. Para a gente fotografar um pouco aves e depois nós vamos para fotografar a lua. Porque a lua está bonita esses dias aí, então a gente vai fotografar a lua. E eu estou agora com a minha nova GoPro 8. Ela tem uma estabilização muito boa e uma imagem também muito boa, tem muito mais recursos. Estou gravando agora aqui, por exemplo, em 4K, em 60 frames por segundo. Maravilha. Maravilha, então. Poxa vida. É isso daí. Então nós estamos saindo aqui, vamos em frente. Depois a gente mostra mais para vocês aí. Estamos na minha chácara aqui. Eu tenho uma casa fora da cidade aqui, que se chama Colinas do Piracicaba. E o prof está vindo testar aqui a lente dele, 200, 500, nos patos que tem aqui no laguinho aqui. Bacana. Quando eu peguei a minha 200, 500, também fiz o teste aqui. Quem acompanhou aí sabe. Olha os teus patos ali embaixo. Lá no fundo também. Né? E o prof está aqui, ó. O prof está fazendo aqui, ó. Olha aí o prof. Está feliz da vida com o seu novo brinquedinho aí. Resolvemos vir até os girassóis aqui na Serra de São Pedro. Fizemos algumas imagens. E o prof estranhou bem a lente, 200, 500 dele. Fazendo uma revoada aí de papagaio. Os papagaio gostam de comer a semente. Quase comer o meu drone. Quase comer o meu drone. Foi mesmo aí, prof. Atacaram o meu drone e quase comer o meu drone. Paramos aqui para fazer um IP amarelo lindo aqui. Muito bonito o IP amarelo aí. O prof está usando, ó, 200, 500, direto aqui. Fazendo tudo que pode com a 200, 500 aqui. Está dando sorte aí porque tem feito algumas imagens bacanas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Just like a seed in a garden You will grow to be tall Staring out over miles of land Without ever wanting to build up walls Lift me up in your branches We can watch the sunrise Just a couple of bruised up souls That believe that it was worth one more try With every start We are born again Open your heart Spend a last time in your head With every start We are born again Open your heart Spend a last time in your head Open your heart Amém. 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 Uma saída aí para poder testar a lente do prof. O prof deve ter ficado muito feliz com as imagens que ele capturou. Pelo amor de Deus, tem que dar um depoimento. Tem que dar um depoimento, porque deu sorte. Nós pudemos pegar aí uma série de atividades de aves e tal, que ficou bacana. E aí, prof? Olha, maravilha. Eu acho que foi uma tentativa válida. Conseguimos pegar um fim de tarde sensacional. No meio dos girassóis, com bastante maritacas, búfalo, canário, um monte de coisa. E deu tudo certo, né? Tá vendo, pessoal? Hoje foi um dia de sorte. Tem dia que é o dia do fotógrafo e tem dia que não é o dia do fotógrafo. Hoje foi o dia do fotógrafo. Saímos rapidinho para fazer uma experiência com a lente dele aí e estamos voltando agora. E aí, se Deus tem mais o dia do fotógrafo. Vou sair do fotógrafo. Não vai depressão. Se Deus tem mais o dia do fotógrafo. E aí, se você tem mais? Se você tem mais o dia do fotógrafo. E aí, se você tem mais o dia do fotógrafo.